Ó galera, uma coisa interessante, eu tô aqui na Avenida Pai de Barros, Moca Moca é uma classe média pra alta, né, vamos dizer assim, classe média pra alta Essa Avenida Pai de Barros, eu tô na direção do Brás, saindo lá da Vila Prudente Não, mas uma coisa que me chamou atenção, eu não vi nenhum banner do Boulos aqui Só o Ricardo Nunes, eu vou filmar um setor classe média baixa pra ver, ó, tá vendo? Só o Nunes, essa Avenida Pai de Barros, ela é bem intensa, não sei quem conhece ela do grupo Ela começa exatamente na continuação da Avenida Bresser A Bresser que sai lá da rua Emílio Piedade, essa também é Emílio Piedade Cortando pelo braço todinho, cruzando pela Sals Garcia, por cima da Rádio Oeste E aí se inicia aqui a Pai de Barros e termina exatamente na Vila Prudente Olha só o nome onde termina essa Pai de Barros Luiz de Nasso de Anhanha Melo Não, fala a verdade Cruel, né? Mas é isso aí Estamos ainda aqui na Pai de Barros, vamos chegar ao centrinho da Pai de Barros Na verdade, na Rua da Moca, que é uma das principais que cruza aqui Vamos ver se tem banner de alguém diferente Aqui estamos cruzando a Rua da Moca Rua da Moca que da direita sai lá da Sérgio Infrabaluf E pra esquerda vai até a Baixada do Glicério E aqui vamos chegando ali o Amarinhos Fernandes Aqui da Pai de Barros, da Moca Aqui à nossa frente o Amarinhos Fernandes E aqui à nossa esquerda é a Rua Javari Quem lembra da Rua Javari? Do Clube Atlético Juventus? É, tá aqui no estádio do Juventus E aqui é o Amarinhos Fernandes Mas olha, o que eu ia mostrar pra vocês Que não tem banner do Boulos Só do Ricardo Nunes É isso aí, ó Só banner do Boulos Do... Nossa senhora Do Ricardo Nunes Quer dizer, galera Pobretona Só você vota No Boulos Só pobre vota Na imundícia Ixi, falei demais agora, né? Não lascou, hein?